Ovo surpresa! Ah! 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 Oh! 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 Ovos coloridos! Vermelho! Azul! Verde! Fantasma espera! Ah! Ah! Vamos jogar! Um! Dois! Três! Coelho vermelho! Ovo vermelho! Ovo vermelho! Oh! Ah! Está o senhor Dom Gato Sentadinho no telhado Ah! Miau, 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 miau! Sentadinho no telhado Ah! Ah! Um! Dois! Ah! Ah! Três! Coelho azul Ovo azul Caixa de um botão, tão, tão Que o cuquinha chou, chou, chou Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão, tão, tão Que o cuquinha chou, chou, chou Ah! Êêêê! Um, dois Três! Oelho verde! Ovo verde! Maria tinha um cordeirinho, cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho branco como a neve E sempre aonde ela ia, ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia, ele ia em breve Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah!